Olá, está no ATV Educa e Poujuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas na TV. E o momento de hoje da nossa aprendizagem é na disciplina, no componente curricular de geografia, que é a nossa aula 9 de geografia para a educação de jovens e adultos da fase 1, a EJA fase 1. Portanto, o tema da nossa aula é entender na localização espacial. Eu, professor Senna Val Santana, estarei com vocês nesta aula, percebendo que, onde você está agora? Você responde, na minha casa. Seria o mais comum, não é isso? Mas, onde fica a sua casa? Você responde, onde será? Temos aqui a imagem da cidade de Poujuca, Pernambuco, a entrada do centro, aquela entradinha ali do trevo. Bem, se for pensar, onde fica a sua casa, pensando na cidade, seria em Poujuca. Portanto, minhas perguntas e suas respostas se referem à chamada localização espacial, que é a localização de onde estamos ou aonde moramos. Entendendo que, localização é o termo usado em geografia e áreas afins para designar a localização de uma determinada área ou lugar. Pode ser uma região, uma cidade, um bairro, uma rua. Por exemplo, sobre a terra usam-se mapas e coordenadas geográficas ou coordenadas cartográficas para determinar a localização absoluta de ruas, prédios, bairros, cidades e etc. Portanto, primeiramente, se catalogam esses bairros, essas ruas, essas cidades, para a criação de mapas ou mesmo a questão de coordenadas geográficas e cartográficas. Percebendo aqui o que é comum no nosso dia a dia e na imagem, a gente utilizar um guia pelo celular, que é o guia ali onde vai nos guiar pelo caminho que devemos percorrer até chegar aonde queremos, que é um novo endereço. Por isso, se observar no celular, está mostrando de azul que a pessoa vai percorrer até chegar no ponto laranja, que é o local de endereço que ela quer chegar. Os meios de orientação são variados. As primeiras e principais referências de localização espacial eram o Sol, a Lua e as estreiras. Eram muito usadas nas navegações, desde a época onde o Brasil, aparentemente, foi descoberto pelos portugueses. As grandes navegações portugueses também se guiavam pelos astros, tanto as estrelas, como o Sol e como a Lua. E algumas navegações ainda utilizam esses meios para que sirvam de referência para as suas navegações, para a localização de outros lugares. E servem de referência ainda para alguns pescadores. Quem conhece vilas de pescadores sabe que eles utilizam muitos astros para alguma forma de compreensão, de localização de áreas, porque eles conseguem aprender no seu dia a dia onde está posicionada determinada estrela e para que lado ele possa se guiar. Ainda, a localização espacial, fornecida pelos instrumentos modernos, com avanço, foram criados alguns instrumentos de orientação que permitem mais precisão, uma forma mais precisa de se guiar e chegar aonde se quer, no lugar aonde quer chegar. São eles, mapa, rosa dos ventos, bússola e GPS. São os mais comuns e utilizados nos dias atuais. Portanto, a gente vai começar a perceber o exemplo do mapa. E aqui nós temos um mapa da área aqui próxima aos arredores de Ipojuca e está marcada a nossa cidade, a localização da cidade de Ipojuca, Pernambuco. Perceba que aos arredores temos ainda o Cabo de Santo Agostinho e a escada, que são cidades vizinhas daqui da cidade de Ipojuca. Temos a rosa dos ventos. Por que é importante a rosa dos ventos? Porque tem os pontos cardeais, onde ela vai indicar o M de norte, o L de leste, o S de sul e o O de oeste. Percebendo que o sol nasce do leste e se põe no oeste, as pessoas conseguem se direcionar para o norte e para o sul, ou para o leste, que é para onde o nosso sol nasce, e para o oeste, para onde o sol se põe. Temos a bússola, que é um instrumento de navegação e orientação, muito usada pelos navegantes. Principalmente a Marinha do Brasil utiliza bastante a bússola, porque são grandes navegações. E no nosso caso, temos aqui também o Porto de Suape, que recebe diversas navegações, e essas navegações utilizam a bússola como forma de orientação. O GPS é o sistema de posicionamento global. É um sistema de navegação por satélite em tempo real. Portanto, vai utilizar o satélite através do meio que há internet, para que esses mapas estejam atualizados, e a gente possa seguir em tempo real. Portanto, lembre-se que a sigla GPS significa Sistema de Posicionamento Global, S de Sistema, P de Posicionamento e G de Global. A sigla está em GPS e a escrita começa usando as letras e fica ao contrário, o SPG, dentro da escrita de cada palavra. Contudo, um exemplo de uso do GPS, a gente utiliza através do nosso celular, quando a gente quer descobrir algum endereço, uma loja que você quer encontrar aqui no centro do Ipozúco ou no centro do Recife. Você coloca lá no mapa o nome da loja, percebe onde ela fica e vê o trajeto, que é o caminho que você vai percorrer para chegar até ela. É também bastante usado pelos Ubers. É uma forma que a gente tem de transporte particular porque é pago pela pessoa que usa o serviço. E você percebe que o meio de transporte, o Uber, ele utiliza a base como GPS, que é justamente a forma de encontrar onde você está para lhe pegar e para onde vai lhe levar, que é o local de destino que você quer chegar. portanto, pessoal, percebam que a localização espacial está presente no nosso dia a dia. É super necessário a gente compreender, entender e utilizar. Revisando a nossa aula, as palavras-chave são localização, espacial, área, lugar, coordenadas geográficas. E o momento do nosso desafio é o momento de aprender praticando. Vamos lá? Coloque aí, aluno, aluna, turma EJA, fase 1 e a data de hoje. Atividade. Quando você vai visitar alguém e não conhece o endereço, que instrumento de localização espacial é comum usar? Seria o GPS? Seria o mapa? Seria a rosa dos ventos? Ou a bússola? Qual desses quadros você usaria para chegar a um endereço que você não foi ainda? Que você quer chegar? Digamos que você quer visitar alguém, um parente no centro do Recife e você não sabe onde fica. Para chegar lá, para verificar esse endereço e saber como chegar lá, você vai utilizar o GPS, o mapa, a rosa dos ventos ou a bússola? Creio que a resposta você já sabe. E significa que você ficou atento à nossa aula. Agradeço a sua participação e presença e até a próxima. e até a próxima. Feliz Mauro e até a próxima. E aí Tchau!